Aí o Alessandro tem que se virar contra o Índio, que leva a vantagem de novo. E agora, Índio. O Índio perdeu, Rui pro meio, pintou a chance e a Red. Gol! O do Grêmio! Jonas, número 17! Índio perdeu pro Rui. Rui volou ali pro Jonas. Jonas sozinho, com um gol escancarado, só empurrou. Jonas é Red e Inexim, empatando o Granal 374. Grêmio 1, Internacional também 1. Mas o Índio...